É colado, cadê ele? É bom colar, né, Alessandro? É bom tacar foguinho, né? Legenda por Sônia Ruberti Música Vamos lá Tchil, lá Tchil, lá Tchil, lá Tchil O que é isso? 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 O que é isso aí? Ok, agora vai vir para as coisas Vai vir para as coisas Como aqui? Tem que tirar mais Tem que tirar mais Correu, correu, correu Vantar, ele está jozinho Vou colar ele Ele está aí Os gols estão aí Os gols estão aí Estão jogando na armadilha Cara, eu fui de base Fui de base Fui de base Fui de base Você disse que quer jogar Vamos jogar igual Pronto Você caiu, Kotoka Fui de base Percebeu E pegar alguém E pegar alguém Vem, véi Vem, viram e convidam você para levar calma Fudeu Fudeu Bora, pega essa linha família Vai, família! Chato. E aí, rapazes, eu vou lá. Vou lá. Assim, assim, né? Não vou me botar, não. Tá, assim. Tá, gente. Tá, pega. Vai. Olha o latino, pega nas mães. Hahahaha! 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 Dá assim que vocês querem jogar? Porra, vamos jogar assim também, carai. É fácil. É facinho, ó. Oh, bateu o kit, bateu o kit. Bateu o kit, bateu o kit. Tô batendo, tô batendo. Tadiga. 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 Ah, não, não. Pode entregar aqui, Ray. Tem, né? Tadiga. 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 Está aí do sentinela de novo ele, mas vai ser colado por causa dele. É bom colar, né Alessandro? Não vamos tacar foguinho, né? Competentes. É bom colar, né? Sim.